Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério A Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Quem será? Pronto? É, é aqui mesmo. Como? Não, espere. O que foi que disse? Como? Mas quem é que está falando? Por favor, ouça. Ouça. Se desligaram. Lucinha. Lucinha, onde está você, minha filha? Lucinha. Lucinha, minha filha. E para mim o que é? Está no jardim também? Sim, talvez na calçada. Lucinha. Lucinha, onde está você, minha filha? Lucinha, Lucinha. O que é que aconteceu? O que aconteceu? O que faz você aqui, Vicente? Eu vou buscar a minha esposa. O que aconteceu? Delianço que eu pergunto. O senhor parece tão aflita. Um telefonema. Um telefonema horroroso. Minha filha, Lucinha. Meu Deus, é verdade mesmo? Eles... Eles raptaram minha filha. Minha filha. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Golpe Fatal. Os fatos e personagens dessa história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Os males do... Por favor, Olivia, procure se controlar. Eles raptaram minha filha. Sabemos isso, minha senhora. Estamos aqui justamente para tentar encontrar uma pista. Eu confio no senhor, inspetor. Se há alguém capaz de encontrar nossa filha, se há alguém no senhor. Obrigado, senhor Flávio. Mas eu preciso saber de tudo com os mínimos detalhes. Compreendo. Por favor, Olivia, procure. Nós temos e conte ao inspetor tudo o que aconteceu. Eu já disse. Estava sozinha em casa. O telefone tocou e eu fui atender. Uma voz estranha perguntou por minha filha. Eu disse que não adiantava procurar por ela. Que Lucinha estava com eles. E que isso só nos seria devolvida depois que chegássemos a um acordo. Só isso? Nada mais? Nada mais, Flávio. Desligaram o telefone quando comecei a fazer perguntas. Por favor, pense bem, dona Olivia. A senhora acabou de dizer que a voz ao telefone disse que sua filha estava com eles. Foi isso mesmo que disseram? Eles? Sim, sim. Diz-se textualmente o seguinte. Sua filha está conosco. Não adianta procurar por ela. Só a devolveremos quando seu marido chegar a um acordo conosco. Não resta dúvida de que se trata de uma quadrilha de raptores. Eu pago, inspetor. Pago o que me pedirem, contanto que liberte nossa filha. Não, por favor, inspetor. Não tente encontrar os bandidos. Isso vai botar em risco a vida de Lucinha. Os senhores não devem fazer nenhum acordo com os bandidos. Afinal, se pediram ajuda do meu departamento... Sim, sim, sim. Mas agora eu vejo que agi com precipitação. Prefiro eu mesmo resolver o caso. Eu lhe agradeço a presteza com que atendeu o meu chamado, inspetor. Mas lhe peço que deixe tudo por nossa conta. Não, não. Isso é impossível. Se o senhor não se afastar do caso, eles vão matar Lucinha. Ouça, minha senhora. Olivia tem razão, inspetor. Está bem. Se não quer, é minha ajuda. Mas para atender o seu pedido, eu preciso de alguns esclarecimentos. Quais? Quantas pessoas vivem nesta casa? Eu, meu marido Lucinha, minha irmã Marli... E até ontem é criada. Até ontem? Vicência estava ficando insolente e atrevida. Nós a despedimos ontem à noite. Vicência é aquela que está lá na varanda? Ela mesmo, inspetor. Dei buscar suas coisas e encontrou minha mulher em pranto. O senhor parece que não quer desistir do caso, inspetor. Se o senhor, apesar do nosso pedido para que se afaste, queimar, intervir e acontecer alguma coisa à nossa filha... Eu lhe responsabilizarei pelo que acontecer. Somos ricos e posso contratar os melhores advogados. Já lhe disse que dispenso a ajuda da polícia. Está muito bem. Eu me retiro. Depois... Bem, depois não se arrependo, hein? Faça muito bem. Você acha que agimos bem, Flávio? Sossegue, Olivia. Logo os raptores de nossa filha entrarão em contato conosco. Pedirão o resgate, que eu estou pronto a pagar. Devolvem a Lucinha e pegam o dinheiro. Tudo se resolverá. Você vai ver. Deus queira que seja assim, Flávia. Deus queira. Eu morro de medo só em pensar na possibilidade. Oh, meu Deus. Deus queira. Eu não sei de nada, não, senhor, moço. Olha, eu fui buscar meus pertences e encontrei Dona Olivia chorando muito aflita. Você brigou com sua patroa, não foi licença? Eu? Não, senhor. Ela foi que brigou comigo. Ah, Dona Olivia é uma mulher insuportável. Ela vive batendo perna na rua, não se incomoda com a casa e muito menos com a família. Quando tudo está perfeito, bota a culpa na pau da criada. Os grafinos são assim mesmo. Cambada de vadia. Ela não tem responsabilidade com coisa nenhuma. Depois a gente é que leva a culpa de tudo. Aí pra mim chega. Vicente, é você ganhar potente? Ah, não. Miniquinhas cruzeiro com casa e comida. Bicharia. Bicharia? Você acha? A mim me parece um bom ordenado. Então o senhor pode ficar com o emprego. A turaca, ela jararaca. A menina que é um capeta. Ouvir as brigas e discussões do casal e ainda assistir as poucas vergonhas da irmã da patroa. Mas o namorado, pra mim chega. Ah, a irmã de Dona Olivia está noiva. Como se chama ela? Ela não bate espinha, é Marli. Ela não está noiva, não senhor? O cara é um capadó sem ira, nem beira, nem ramo de figueira. Se virar o tipo de cabeça pra baixo, tu caiu um tostão furado dos bolsos. Como se chama o rapaz? Rodolfo. Como é que é trefe? Anda o dia inteiro mais nua do que vestido. Essa estanga moral que eles usam nas praias com a permissão da polícia. Mas o camaradinha anda assim sempre. Chega de manhã naquele carro e começa a gritar pela tipo. Ela desce também mais nua do que vestida. E depois de se agarrarem, se apertarem aos beijos, lá se vão, sabe Deus pra onde. Volta lá pela estanta. E ela já entra em casa berrando que está com fome, com sede e que tem pressa. Está sempre assim com pressa. Parece que tem praga de madrinha ou bicho carpinteiro. O patrão já deu um estadefe no capadócio e o botou pela porta fora. Mas só pensa que resolveu alguma coisa? Pois sim. É o seu Flávio sair e o Valdivino entrar. Hum, apanhamento que estou vendo. E Dona Olivia? O que tem? É outra boa pro fogo. Quando está em casa, o que muito raramente acontece, fica pendurada no telefone falando mal da vida alheia. Porque a fulaninha estava com um vestido horroroso no chá. A fulaninha estava muito velha. Se grande, a vez plástica. Eu bebo blá 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 de sempre. É falta do que fazer, meu senhor. E a gente que se dane com a casa, a menina e tudo mais. A menina é muito levada? Ah, coitadinha, até que não. Parece que sente falta do carinho da mãe. Ela vive agarrada na sala da gente. É um anjinho caído no inferno por descuido do nosso senhor. É então uma menina dócil e simpática? É, isso mesmo. Ela se dá bem com todo mundo. Que idade tem? Ela tem quatro anos. É um anjinho, coitadinha. É. E você já me deu o seu endereço, não é mesmo? Ah, sim, senhor. Não sei pra quê, mas eu dei. Olha, eu não tenho nada com o caso não, espetor. Eu sou uma mulher trabalhadeira, honesta. E nunca me meti nessas funduras de roubar os filhos dos outros, não, senhor, hein? Eu acredito. O golpe parece vir de gente de outra classe. Olha, pode me deixar aqui mesmo. Eu vou pegar o trem na central. Está bem, Vicência. E eu vou para o meu departamento. Muito obrigado por tudo. Olha, é. Eu que agradeço ao senhor pela carona. Opa, e dois duzentos, né? Sempre alguma coisa. Muito obrigada. Não tem de que, Vicência. E então, chefe? O pai da criança pediu para que eu abandonasse o caso. E o senhor vai abandonar? Oficialmente, sim. Ah, morei. Bom, quer dizer que nas caladas a gente continua agindo, né? Isso mesmo, Suzy. Afinal, trata-se de um rapto. E rapto de uma criança de apenas quatro anos de idade. A família prefere negociar diretamente com os raptores. Mas nossa obrigação é investigar. É, é isso aí. E o que é que vamos fazer agora? Antes de manhã, o amigo vai contar, minuto, tudo o que estava acontecendo, não? Eita, e já tardava, não estou dizendo. Konichiwa. Konichiwa, bom dia muito. Bom dia. Tudo bem, minuto? É, o fogo. Mas escuta uma coisa, minuto. Você não tem mais o que fazer, não, japonês? Minuto não aposentou, não. Não tem nada o que fazer. Ah, então por que? Tu não vai pentear macaco logo de uma vez. Minuto não merece interesse da senhorita. Vai preferir acompanhar a ilustre amigo, o espetor do santo, não? No que... Vai preferir isso do que pentear macaco, não? Pode ver, eu lhe conto tudo, minuto. Não, 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 chefe, deixa comigo, deixa que eu resolvo o problema. Olha aqui, japonês, raptaram uma menina. A família nos chamou, né? Mas agora não quer mais a polícia metida no caso. O quê? É, moral da história, não tem mais caso. Ponto final, fim de papo. E agora, meu queridinho, pode voltar para a sua casa, tá? Que manda, vai embora. Minuto não agradece muito, mas preferir continuar aqui, não? Talvez aconteça alguma coisa. Esse japonês só tem um jeito, chefe. Qual é jeito? Só matando. Que pra... O que é isso? Vocês nunca se deram, mas estão brigando. Poxa. De minor o extra, oficialmente, continuaremos a investigar o caso. Isso. Precisamos localizar a irmã, da mãe da criança e seu namorado, um tal de Rodolfo. É um playboy da Zona Sul. Garotão, certamente rico e cheio de vontades. Depois tentaremos uma aproximação com o sócio do Sr. Flávio. Talvez que por intermédio dele consigamos saber alguma coisa. Sim, sim, sim. E quando a dinâmica começa a agir, não? Agora mesmo. Vamos falar com o sócio do Sr. Flávio. Agora, chefe. Vamos lá. Foi sorte que os senhores ainda me encontrarem em casa. Eu estava de partida. Vai viajar, Sr. Ernesto? Sim, eu vou a São Paulo resolver assuntos particulares. Da firma da qual é sócio? Ah, sim, sim. Negócio de mim. Eu e Flávio estamos nos separando. Meu advogado está encarregado de resolver tudo com o meu ex-sócio. Ex-sócio? É. E faz tempo que terminaram a sociedade? Não, não, não. Resolvemos tudo há dois dias. Mas o... O inspetor. Sim. Qual a razão de sua visita e de tanta pergunta? O senhor ainda não sabe do que aconteceu? Não sei de nada o que foi. Raptaram a filha de seu ex-sócio. Lucinha? Mas quem faria uma coisa dessas? Muita gente. Afinal, o Sr. Flávio é muito rico e podem querer um bom resgate. Mas então raptaram Lucinha. Oh, meu Deus, e agora? Seu sócio não quer que intervenhamos, mas eu resolvi fazer algumas pesquisas por conta própria. Ah, e essas pesquisas os trouxeram até mim? Não sei como eu posso estar implicado no caso. Eu vim procurar o senhor somente para obter alguns esclarecimentos que, por certo, a família da menina não nos forneceria. É, mas infelizmente nada lhe posso dizer a respeito da família de meu ex-sócio. É uma família muito complicada e avançada demais para o meu gosto. Sou adepto de família segundo os velhos moldes. O que em absoluto não se pode dizer da família de Flávio. Por quê? Bem, aquela casa é uma torre de papel. Ninguém se entende. Cada um procura viver sua própria vida sem se dar conta de que faz parte de uma família. Enfim, eu nada tenho com isso. Talvez que, se eu lhe fizer algumas perguntas... Pode fazer, pode fazer, se eu souber as respostas. O que acha de Dona Olívia? Com sinceridade? Sim, sinceridade absoluta. Fútil, pretenciosa, vaidosa ao extremo. Uma cabeça oca, ou melhor, uma cabeça cheia de inutilidades. Eu não creio que leve muito a sério sua posição de mulher cansada. E quanto ao Sr. Flávio? Hum, genioso, prepotente, arbitrário. Julga-se dono da verdade universal. É um déspota, ou, se assim eu posso dizer, a caricatura de um déspota. Flávio é tão cheio de si, que nem mesmo chega a perceber que dentro de sua casa não significa coisa alguma. É um boneco. O senhor conhece Marli, a irmã de Dona Olívia? Ah, infelizmente, infelizmente. Conheço é demais. É uma louca, uma trêfega. Ora, para ser franco, qualquer adjetivo ofensivo que o senhor conheça, em vez de ofender, enquadrar-se-á perfeitamente àquela da Olivana. Nunca teve freio nem direção. Faz o que bem entende, e não acha possível que alguém neste mundo possa ter um resquício, que seja de decência e homicidade. No modo como o senhor fala, parece até que já houve algum incidente entre o senhor e a moça. É, e o senhor está certo. Aquela garota impudica e oferecida tomou-se como alvo de suas maquinações, cismou que eu haveria de dar-lhe corda, e quando viu frustrado o seu plano, tornou-se insolente e ofensiva. Disse-lhe poucas e boas e mandei a bugiar. Se está entendendo bem, a moça pretendeu conquistá-lo. A mim? É. Não, não, o que ela pretendia era dinheiro. Aquilo é uma canalícia toda prova. É, mas eu sou um homem que se dá o respeito. Jamais me envolvi em romances escandalosos, e muito menos com moças que poderiam ser minhas filhas. Afinal, eu sou um homem de moral. Conhece o namorado dela? De vista e de crônica, sei que não passa de um bilter. É, um bilter, sim. Um fascínorazinho em ascensão. Um dia ele alcançará a perfeição. Pare os dois se completam, viu? Por que motivo acabar a sociedade, senhor Ernesto? Eu cansei de aturar a prepotência de Flávio. Eu quero a sossego só isso. Por quê? Porque o senhor está velho. Está muito bem. Obrigado por tudo, senhor Flávio. Ora, nem por isso, nem por isso. Se precisar, não se acanho. Estarei sempre às suas ordens. Afinal de contas, a pobre menina não tem nada a ver com o procedimento dos pais. É uma inocente. Mais uma vez, obrigado e até breve, talvez. Tá, se bem, inspetor, se bem. Alô? Flávio? Sou eu, Ernesto. O que é que você quer? Lucinha já apareceu? Não. Como foi que você soube do rapto? Isso não é o caso. Eu quero apenas fazer uma pergunta. Qual é? Não seria melhor você reconsiderar tudo quanto me disse e desistir de fazer certas acusações contra a minha pessoa? Quem sabe se com isso você salvaria a vida em sua filha? O quê? O que é que você está dizendo, seu canalha? Você sabe onde está Lucinha? Fale. O que é que você está querendo insinuar? Nada especial, nada especial. Mas eu acho bom você mudar o seu modo proceder com relação à minha pessoa. ouviu? Até breve, hein? Espere, ouça. Ernesto. Ernesto. Desligou. Este canalha. O que foi? Ernesto. O canalha sabe de alguma coisa. Fez ameaças. Ameaças? Então, talvez seja melhor chamar novamente a polícia. Nunca. Já disse que eu mesmo resolvo o assunto. Você acha que Ernesto está envolvido no assunto? Depois deste telefonema, eu tenho quase que certeza, Olivia. Ora, meu... O canalha não desistiria facilmente da sociedade. Eu devia prever. Bem que ele disse que ainda tinha um trunfo. Deus. Você quer dizer que Ernesto está disposto a sacrificar nossa filha por causa dessa maldita sociedade? Pelo amor de Deus, Flávio. Faça o que Ernesto quiser, contanto que nossa filha fique sem salva. Pelo amor de Deus, Ernesto. Eu vou falar com o canalha. Mas ele não perde por esperar. Eu possuo provas da sua honestidade. Durante anos e anos, Ernesto roubou escandalosamente a firma. Eu tenho provas de tudo. Mas isso não me interessa. O importante é Lucinha. Espere um pouco. Se canalha. Ernesto? Sou eu, Flávio. Olha, eu... Eu aceito qualquer condição. Sim, eu não farei mais nada contra você. Palavra de honra. É, estamos aqui na paquera já faz bem umas duas horas, chefe. E até agora, ó, nada. É isso, isso. Parece que moça aí da paz não tem de voltar pra casa, não? Mais cedo ou mais tarde, a moça pelo menos voltará. Pelo que sei, saiu de casa trazendo apenas um chumário biquíni, não? Tarde está esfriando aí. É impossível que não volte. Bom, já são quase seis horas, né, chefe? É. O seu Flávio saiu de carro. E logo depois a dona Olivia também saiu. A casa está completamente deserta. Vamos continuar aqui em nosso ponto, não é? É, é o jeito. Isso, olha. Olha, um burugui. Parou em frente da casa. Um burugui. Bugre, japonês. Bugre? É isso, isso. É língua no júte, não? Com eles, hein? Eu vou tentar falar com a moça. Entre mentes. Vocês dois tratem de seguir o rapaz. Ah, falou, chefe. Deixa comigo. Ela entrou. Ele vai embora. Eu fico aqui. Não vai ele. Não percam de vista. Ah, deixa comigo, chefe. Deixa comigo. Deixamos agora o que se pode dar para aquela mocinha. Ah. Ah, então o senhor é o famoso Espetor Santos. Muito prazer. Sabe, o senhor é... É um bom pedaço de Malcão. Um coroa até que... Até que bastante enxuga. Oh, menina, deixa de tolices. Estou aqui para interrogá-la. Não para ouvir sandícias. Isso, isso. É assim mesmo que deve agir um representante da lei. Durão. Durão, é. Aliás, é o meu tipo de homem preferido. Durão. É. Ah, mas hoje... Hoje é tão raro, né? Chega de tolices e vamos ao que serve. Onde você passou o dia todo? Bem, primeiro fomos ao arcoador pegar umas ondas. Depois, michou e fomos tomar um chopp. Depois... Bem... Bem... Depois andamos por aí sem destino, né? Andamos? Quem? Ah, vai me enganar que o senhor não sabe. É o Rodolfo, é claro. Aí, mas a patota de sempre. O Carlão, a Débora, o Pintoso, o Geraldão, o Malu, o Leninha. A patota de sempre, meu. Todos naquele bugre? Ah, sem essa, meu. Sem essa. Cada copo em seu carango, sacou? E são todos filhinhos de papais ricos que não precisam cuidar das vidas, não é? Podem dar o seu luxo de passear o dia inteiro, não fazendo coisa alguma. Não fazendo coisa alguma? Ah, essa não. É, não. Essa não. Fazemos um par de coisas. Aí não somos careta, não. Estamos na nossa. Você sabia que sua sobrinha, filha de sua irmã, foi raptada? Verdade. Ah, mas... Que barato, cara. Ih, o Flávio vai ter que espirrar a nota, não é, meu? Ih, mas que bacana. É só o comentário que você tem a fazer? Ai, o que você queria que eu fizesse? Um drama? Ah, que eu representasse todo o enredo de Ingmar Bergman por causa disso, é? Ah, sem essa. Sem essa, meu. Esse é o problema dele, né? Eu não tenho filha, nem dinheiro. Eu fico na linha. É, está, recebendo o desinteresse que vocês jovens têm pelas coisas sérias. É, é, é isso aí, meu. É isso aí. Gente velha é quadrada, é que tem que se preocupar com as coisas sérias e careta. Ah, nós temos juventude, somos chamados de loucos e inconsequentes. Ah, ninguém pergunta a nossa opinião pra fazer as coisas. Ah, pois que fiquei também com as responsabilidades, as preocupações, ficamos na nossa. Uma maneira cínica de se recusar a participar da vida normal de uma família. Ah, isso já era. Esse papo de família já está pra lá de Marrakech, caretíssimo. O que é que seu namorado faz na vida? Estuda, trabalha, o quê? Ah, se vira, né? Se vira em quê? Hum, ah, pra falar franco, ô meu, eu não sei e nem me interessa. Desde que tenha sempre grana pra gasosa e o chope, o resto eu tiro de letra, sacou? E até quando você pretende tirar a vida de letra, Marlene? Ah, eu vou levando, você como é? Eu vou levando, enquanto der, entendeu? Quando não der mais, a gente vê. Mas ninguém esquenta a cuca antes da hora, sem essa. Onde mora o seu namoradinho? Hum, lixa esse papo de namoradinho. Você é quadrado da sua parte. Rodolfo é meu gato. E eu sou a gatinha dele, morô? Morô? Ah, namoradinho é coisa suburbana. Muito bem, onde é que mora o seu gato? Ah, sabe que eu não sei? Ah, não sei. Não sabe? Mas como é possível? É, pois é isso aí. Rodolfo sempre arranja um jeito de não ficar no sereno. Desde que saiu da casa dos tios, uns velhos quadradíssimo. Ele se vira como pode. É, sabe, uma coisa engraçada de boa, né? Eu não sei. Você quer que eu saiba o quê? Uma boa? É, o Rodolfo me disse que já dormiu até a imbira. Uns tempos em que a barra pesou mais pra ele e ele não arranjava nada. Foi uma curtição, não achou? E se eu lhe disser o que acho, você não vai gostar, ouviu? E aí, pensa que eu ligo, é? Ah, nem nada. Pra mim, tanto faz. O negócio entrar numa boa e em frente. A gente chega lá, meu. De que maneira? A gente chega. E se importa? Importante é chegar. Como? Não interessa, morô? Mas chegar onde? Ah, sabe que eu nem sei, cara. E tá aí uma coisa que não me esquenta. Ah, na hora a gente vê. Mas agora eu preciso aí trocar uns panos, que eu tenho um apontamento aí que é... Com o Rodolfo, não? Ah, sim, é. E com coroa. É, um coroa assim como você. E cheio da erva. Eva, a gente também precisa virar, né? Precisa viver. Rodolfo só amanhã pra praia. Até lá a gente se vira pra descolar uma nota, né? Está muito bem. Eu acho que vocês estão levando uma vida completamente errada e absurda. Mas como não possuo provas de que infringiram alguma lei, não posso fazer nada. Falado, tá falado. Fica na sua que eu vou fundo na linha, tá? Tchau, meu. Olha aí, ó, chefe. Lá está ele, hein? Seguimos o carro até aqui. É isso. Mas antes ele foi num apartamento da Avenida Tândega, não? Demorou tanto que até terceiro que tinha fugido pelo outro lado. Que nada, que nada, menino. O garotão foi trocar de pano, chefe. Ô, Suzy, você está por dentro do linguajado dessa turma, né? É, é isso aí, chefe. O garotão jogou um pano legal em cima do material, entrou lá no bugrão e veio em frente. Isso, isso. E nós traja, né? Nós a tem que ir. Eu vou até lá falar com ele. Vocês estejam por perto. Essa turma não é mole. Deixa comigo, chefe. E aí, proje, isso, isso, isso. Eu, mais senhor Nida Azul, e vamos sentar naquela mesa perto daquela que a turma está sentada. Isso, isso. Boa ideia. E agora eu vou abordar o rapaz. Isso, chefe. Você é o Rodolfo? Eu mesmo, meu chapa. Qual é, hein? Eu sou o Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Olha aí, o que o senhor foi fazer? Espantou pra torta. Todo mundo se mandou. Mas você, que é quem me interessa, está aqui mesmo. Ei, o que segurou meu braço, cara? Qual é, hein? Tenho muitas perguntas a lhe fazer. E quero respostas razoáveis para todas. Entende? Minoru, Suzy, podem chegar. Ei, quem são esses, hein? Minha assistente e um amigo. É isso aí, tá. E agora? Quer conversar aqui mesmo ou prefere acompanhar-me até o nosso carro? Decida-se. A Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, golpe fatal. Muito bem. Entra. Aqui estamos mais à vontade. Vamos em frente, Suzy. Arrubar a chefe. Ei, peraí. Onde estão me levando, hein? Estamos apenas andando sem rumo certo. Não faça acaso disso. Vamos conversar. O que vocês querem comigo, hein? Olha, você sabe que Lucinha foi raptada? Lucinha? É. Sobrinha da Marley? Isso mesmo, não. Fiquei sabendo agora. E daí? Onde é que eu entro? É justamente o que eu pretendo descobrir. Se você entrou num assunto. Sem essa, eu não tenho nada com gol. Concordo então que foi um golpe? Claro. Ninguém rouba uma criança a não ser para descolar uma nota firme, né? O pai dela é rico, está montado no dinheiro, tem que pagar. E você acha isso natural? Ih, nem esquento. Grande caso que o mundo está muito mal administrado. Uns tem uma bolada, enquanto outros não tem lufa, né? Grande caso é tirar o dinheiro de quem tem, é isso aí, tá? Eu ainda me espanto com a moral de vocês, sabe? Como é que é, espetor? Eu não sei de nada. Estou fora desse negócio de rapo, sacou? A minha é outra. É? E qual é a sua, garotão? Ah, não falta coroa querendo a companhia de um cara como eu, né? Moreira. A gente escola uma gaita com as coroas e depois vai à luta, né? Essa moral é assim um tanto sem moral, né? Espera aí, meu, espera aí. O que foi que você fez durante todo o dia de hoje? Bom, eu peguei a gata, Marley, uma praia. Calma a gama aí umas ondas e depois deu umas voltas. Tudo sem destino, tudo na melhor, sabe? Sei, eu sei. Juntamente com o Carlão, o Pintoso, o Geraldão, o Malu, o Leninha, né? Isso aí, tá por dentro, hein? E agora à noite, o que é que você pretende fazer? Bom, eu tenho um apontamento aí com uma coroa. É, ela se amarrou na minha, cheia da erva, bicho. Ainda em forma, sabe? Bom, a gente se entende, né? Escuta aqui, rapaz, você estuda? Bom, eu já estudei. Trabalhando? Já trabalhou, não? É, isso aí, o Japão. Pois é. E agora ficou aí o objeto de coroa rica e sem juízo, né? É, quem é que é o objeto? Sem essa. A liberdade de vocês é a mais restrita que eu conheço. Se não atuarem certas pessoas, adeus de verdade. Cada cor na sua, sacou? Está certo. Não temos nada contra você. Sua vida não é lá muito certinha. Mas como duvido que alguém apresente queixa contra o seu modo de agir, fica por isso mesmo, né? Posso ir embora? Pode sim, pode. Para o carro, Suzy. Muito bem. Pode sair. Boa noite, rapaz. É. Piola, procura tomar o juízo, viu? Com o seu gelo, hein? Debochado. Sim, dá. Ainda há quem diga que juventude é o futuro do mundo, não? É. Em que mãos o nosso velho mundo vai parar? Pois é, chefe, é isso aí. Pô, mas até lá eles já se cansaram dessa palhaçada toda, né? E vão ficar mais quadrados do que aqueles a quem chamam de quadrados, chefe. É isso aí. É. É sempre assim. Porque o diabo, depois de velho, vira ermitão, sabe? Isso, isso. O senhorita diz coisa muito certa, não? Ah. Mas como o menino não acredita nem diabo, prefere esperar para falar disso quando ele tiver virado ermitão, não? Qual? Esse japonês não tem medo, vai. E agora, ilustre amigo? Bom, vamos nos separar. O canal de nós tem uma missão a cumprir. Você, Minoro, vai seguir o garotão. Veja. E a Suzy vai ficar na pista de Marli. Veja comigo. E o ilustre amigo vai fazer o quê? Eu vou tomar conta de todos os outros. Eu não devia ter vindo a esse encontro, Ernesto. É, Olivia, você não tinha alternativa. Afinal de contas, o que pretende de mim? Já não enxerga o que fez a Flávio? Eu nada fiz a seu marido a não ser revidar as acusações falsas que ele me fez. Flávio não passa de um canalha. De um oportunista. Ora. Casou-se com você por interesse. Que interesse como? Se papai já tinha perdido quase tudo para ele. Flávio já era rico quando nos casamos. Ah, mas que santa ingenuidade a sua. Flávio foi sempre um espertalhão. Conquistou as boas graças de seu pai. E graças a isso passou a ser sócio majoritário de uma firma da qual não possuía nenhuma ação. Ele enganou a boa fé de seu pai e agora executou um golpe para se livrar de mim. Você sabe muito bem que recebi de seu pai um número bastante significativo de ações, não é? Comprei mais algumas e com isso consegui ter voz ativa na firma. Mas Flávio disse que você usou de desonestidade. A seu tempo veremos qual é a verdade. Flávio não passa de um tratante, de um canalha. Por isso não me devolveu os papéis que falsificou. Não? Não. Então ele prefere perder a filha? Diga-me, Ernesto. Você está bem? Não sei. Mas como não sabe? Então não foi você que me mandou raptá-la para conseguir de volta os papéis comprometedores que Flávio tem contra você? Não. Preciso contar a você a verdade. Eu nada sei a respeito do rato de sua filha. Nada, nada sabe. Não sei, não. Tentei apenas dar um golpe em Flávio. Se ele pensasse que eu estava por trás do rato de Lucinha, talvez me entregasse todos os documentos comprometedores que ele mesmo falsificou. Ai meu Deus, meu Deus, eu não entendo mais de nada. Se não foi você, então quem foi? Quer que lhe diga o que penso? Fala, Ernesto. Para mim, aquele namoradinho e sua irmã estão envolvidos no caso. Rodolfo? Ele mesmo. Não trabalha, não vive com a família, não é rico e, no entanto, leva uma vida folgada. De algum lugar veio o dinheiro. E você acredita que Bargui esteja envolvida no caso? Não me espantaria nada se assim fosse. A sua irmã... Bem, você deve conhecê-la melhor do que eu. E o que é que você quer que eu faça? Por que insistiu para que eu viesse ao seu encontro, Ernesto? Você possui um bom número de ações da firma. Pode pedir uma reunião e me autorizar a falar nessa reunião. Com a suspeita que pesa sobre mim, não me dariam ouvidos, né? Mas se você, a própria esposa do diretor, mostrasse interesse num inquérito... Mãe, e se tudo não passar disso, posições de sua parte? Olivia, abra os olhos. Não faça como o avestruz que escolhe a cabeça para não enfrentar as situações perigosas. Por ser como é, você já tem sido passada para trás. Seu pai também agia assim, não é? E o resultado foi Flávio se apossar da maioria das ações da empresa. E então? Está disposta a seguir os meus conselhos? Eu não sei, Ernesto, mas eu tenho medo. Eu tenho muito medo. No momento todo o meu interesse é descobrir o paradeiro de Lucinha. E só isso interessa. Pois bem, pois bem, pois bem. Então façamos um trato. Eu esperarei até que o rápido de sua filha seja devinado. Depois disso, você fará o que lhe peço. Está bem? Está, está, está. Até que tudo se esclareça, eu não tenho cabeça para mais nada. Agora, por favor, leve-me para casa. Então vamos, eu já disse tudo o que tinha a dizer. Agora só me resta esperar. O que é, Flávio? Por que está assim tão acabrunhado? Nenhuma notícia de Lucinha? Nenhuma. E o pior não é isso. Ah, não, ainda tem pior. Recebi um telefonema logo de manhã cedo. Exigem uma pequena fortuna como resgate. Pague, eu quero minha filha de volta, Flávio. Nossa filha. Se eu pudesse, de bom grado pagaria. Mas... Mas o quê? Você não pode levantar o dinheiro? Para isso, seria preciso vender algumas ações. Aliás, um grande número delas. Venda todas as minhas ações se for preciso. Eu quero minha filha de volta. Você quer mesmo que eu venda as suas ações? Sim, eu dou-lhe uma procuração com plenos poderes. O importante é resgatar Lucinha das mãos dos bandidos. Sim, eu havia pensado nisso, mas não tinha coragem de lhe pedir. Até preparei um documento para você assinar. Onde está o papel? Eu assino. Não percamos tempo, Flávio. Por favor, no papel. Me dá logo. Aqui está. Dê-me sua caneta. Prontinho. Onde é que eu assino? Em lugar nenhum, Dona Olivia. Não sei. Senhor? O que faz aqui? Vem me pedir que o senhor aplique um novo golpe, Sr. Flávio. Um novo golpe? Eu não entendo. Não ligue ao que ele diz, Olivia. Assine de uma vez esse papel. Não temos tempo a perder. A vida de Lucinha... Sua filha está a salvo, Dona Olivia. Minha filha? É. Onde está ela, inspetor? Não estava a chegar. Minha assistente foi buscá-la. Onde se encontra? É mentira. Trata-se de um golpe desse inspetorzinho para nos obrigar a entregar o caso. Eu já lhe disse, inspetor, que não quero... Chega de conversa, Sr. Flávio. Eu sei de tudo. Descobri todo o seu plano. Onde está sua irmã, Dona Olivia? Marley? É. Mas o que tem ela a ver com tudo isso? Eu não tenho nada a ver com o assunto, Olivia. Marley, fique calado. Sim, fique calada, Marley. E deixe que ele a envolva definitivamente no rapto de Lucinha. Eu não tenho nada a ver com o assunto. Foi tudo ideia de Flávio para se apostar das ações de Olivia. Cara, esse idiota. Mas então... É mesmo verdade? E você sabia, Marley? Mentira, Olivia. Esse inspetor está querendo destruir a nossa felicidade. E ele... Fale, Marley. Conte a sua irmã todo o plano do Sr. Flávio. Afinal de contas, você também fazia parte dele, não? Ah, isso é verdade, né? Flávio disse que já estava farto de Olivia. Queria alguém mais jovem. Alguém assim como eu. Se Olivia lhe desse a liberdade... Marley? Mas você tem coragem? Você, minha irmã? Ah, Olivia. Você sabe muito bem que eu detesto dramalhões coletinescos. Ah, não faça drama, por favor. A vida é como é e pronto, minha filha. Cíneca, víbora, rua. Saia da minha casa. Saia imediatamente. Pensa que me importo com isso, ah. Ah, vou. Vou mesmo. Ah, Flávio irá atrás de mim onde eu vá. Engano o seu mocinho. O Sr. Flávio não irá a parte alguma. Daqui só sai para me acompanhar. O quê? O senhor está me dando ordem de prisão? Não pode. Não tem provas. Provas? É o que não falta. Tenho também uma testemunha muito importante. Testemunha? Que testemunha? É, deve ser minha assistente, minora. Já devemos tudo. Ah, prontinho, chefe. Está aqui, ó. Aqui está a dona. Ah, deixa ver o braço, dona. Eu não fiz nada de imagem, não? Coisa. Ó, a senhora quer saber de uma coisa? Rápido é coisa muito grave, eu viu? Vicência? Mas o que você tem a ver com tudo isso? Eu não tenho nada, não, Dona Olivia. O Sr. Flávio me pediu para levar a menina e ficar com ela lá na minha casa. Diz que me pagaria bom dinheiro para fazer o serviço. Ele disse que confiava em mim porque eu gosto muito da ursinha. Flávio? Mas então é mesmo verdade? Mas por quê? Bom, ele disse que estava farta em viver com a senhora e que a senhora não queria assinar o tal do desquite. Que a única maneira de fazer com que a senhora chegasse a um acordo era fazer acreditar que a menina tinha sido raptada. Bom, eu tive receio, né? Mas ele garantiu que nada acontecia e que a menina comigo estaria bem tratada e por isso eu concordei. Pois eu não deixaria que ninguém fizesse maldade com a ursinha. Eu levei ela até lá para casa ontem de noite. A senhora já tinha ido dormir. O Sr. Flávio me deu a chave para eu entrar. E a menina foi comigo sem protestar. Ela foi tão boazinha, coitada. Diga, Dona Olivia, o que você veio fazer ontem de manhã aqui? Eu vim cobrar o dinheiro que o Sr. Flávio me prometeu e não me deu. Aí foi quando eu encontrei a encrenca formada, a polícia e tudo mais. Eu tive medo, né? Eu liguei para o escritório dele. Ele mandou que eu ficasse de boca fechada, caso contrário, mandava me matar. Mentira! Mentira, não, senhor! Mas... O meu filho Adalberto é técnico de rádio e adaptou um aparelho para gravar tudo quanto é conversa pelo telefone do serviço dele. Foi de lá que eu falei, está tudo gravado lá. Mentira! Eu continuo negando. Para o seu governo, Sr. Flávio, a gravação já está em poder dos peritos para determinar se é real ou se trata de uma montagem. Mas o senhor sabe que a conversa é real. Que idiota! É no que dá a gente se meter com ignorância? Minha filha! Bom, não se preocupe, ela está lá fora no carro. Não convinha a menina assistir a essa cena, não acha? Sim, tem toda razão. O senhor agiu muito bem, inspetor. Agora eu tomarei todas as providências para apurar responsabilidades na empresa. E quanto a você, Marlene... É o saio de sua casa, não se preocupe, não é saio. A coisa não é assim tão fácil. Você compactuou do plano do Sr. Flávio. Tem culpa no cartório. O quê? Mas eu não... Você foi usada também pelo espertalhão do seu cunhado, Marlene. Ele sabia que você é uma garota desmilionada e fácil. Conquistou-a. Afinal, você também tomará posta das ações que lhe pertencem, assim que completar 21 anos. Ações que ele e Flávio, como seu tutor e procurador, tinham vendido. Eu... Você fez isso, Flávio? Olhe bem para mim e diga se é verdade. Ora, um golpe como outro qualquer não deu certo, paciência. Canalha, o sujeitinho matou. Para com isso, para. Segure-se, a peste, segure-a. Canalha, olha os meus olhos, não me deram. Pare com isso, mocinha. Pare, vamos. Pare com isso. Eu ensino esse tipo de matão. Eu ensino. Não, não, não. Pare, pare. Ai, meu rosto. Ai, ai, não, não. Seu pulso, Sr. Flávio. Seu pulso, ela arranhou todo o meu rosto. Eu estou ferido. Ah, não tem perigo. Não se preocupe. Lá no xadrez tem enfermaria. E cuidam muito bem dos meus olhos. Vamos andando. E a senhora, Dona Oliveira, pode ir buscar a Lucinha. Ela ficou com o minouro no carro. Sim, sim. A Lucinha, minha filha. A minha filha. A minha filha. A senhora também vem, Dona Vicência. Mas o senhor prometeu, espetá. Você ajudou a esclarecer tudo e cuidou muito bem da menina, não resta dúvida. Mas o juiz é quem vai decidir. Vamos andando. Trouxe tudo, Sr. Flávio está todo arranhado, não? É, foi a cunhada. Avançou para ele quando soube de tudo. E nos amigos, o Sr. Ita Suzy não estavam pelas gentes? Claro que estávamos, japonês. E daí? Por que não impediram a agressão? Eu estava muito preocupado em não deixar a Vicência escapar. Hum, e senhorita? Bom, eu estava também muito preocupada. E não deixar a Vicência escapar? Não, japona. Estava preocupada em deixar que a garota desse uma lição no tratante. Isso sim. E a jazê, jazê, não? E nos amigos também tinham a mesma preocupação, não? É, claro. Até que você acertou. E depois diz que diabo, depois de ver, vira limitão. É, que é isso. E nos amigos não é mais nenhum boto. E tem a timonha do diabo, não? Vamos ver você, eu já vou ver. É, que é isso aí. E veja lá, hein? É, que é isso aí. O Teatro de Mistérios apresentou o original do Hélio de Silveral, Golpe Fatal. Estiveram em cena os artistas. Neida Rodrigues no papel de Olívia. Carlos Leão. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um... Teatro de Mistérios. Um oferecimento de Leite de Roças e do Desodorante Barla.